Eu vivo sem muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar A multidão nos levará até o cemitério, vai de lá pra frente o caso é bem maior Despegue a serocada Jesus falou que ele voltaria e pegaria esse mundo aqui de surpresa A Bíblia diz que ele voltaria, um dia ninguém sabe, na hora ninguém espera Acai uma mesa de quatro, pensa a peca, sempre aconteceria na sua vida Além das pessoas que perceberam o que está acontecendo ao seu redor Teriam muitos sinais, para divertir as pessoas Guerras, nação contra a nação e reino contra o reino Não foi detendo paz, mas a Bíblia diz que quando disseram paz e segurança Mas ela repentina a destruição, como dores de parto Como uma mulher que está grátis E de volta, não escaparão Está escrito isso, que é salão de 105, versículo 3 Não adianta vocês acreditarem em política Prometendo paz, prometendo prosperidade Se tudo é com mais safurado A Bíblia diz que são dores de parto Como uma mulher que está grátis Então a situação vai aumentar as dores Por isso que Jesus disse É só o princípio das dores As dores vão aumentar Quem que se cumpriu e está escrito O Papa não vai mudar o que está escrito na Bíblia Bolsonaro, Lula não vai mudar o que está escrito O próprio Jesus disse Passará o céu e a terra Mas a minha palavra não passará A Bíblia diz que o povo é Nós não conhecemos as verduras Nem o poder de Deus Ele virá Como é, prometeu? O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor Viu um juízo Igual Jesus disse Nunca ouve E nem haverá jamais Sabe que todo mundo está pensando ao contrário Todo mundo está pensando que a situação vai melhorar Todo mundo está achando que algum político Vai consertar a situação O Senhor, o Senhor, o Senhor Está pensando a religião Fazer um feitiçaria Acreditando em homens O Senhor não ajuda Até do diabo Mas não vai mudar Não confundam, Otilete dos Fabricantes, na Rua da Penha 401, peças da fábrica direto pra você cliente, preço do braço em Xerocaba, calças jeans, são 3 por 100, shorts jeans, são 5 por 100, venha conferir, Otilete dos Fabricantes, na Rua da Penha 401, no centro, o verdadeiro Otilete dos Fabricantes. Irmãos, olha, Deus tocou no meu coração, e da gente conseguir uma bicicleta dessa daí pro irmão, olha aí ó, ele tá trabalhando, ele tá fazendo propaganda de loja, se o irmão tivesse uma bicicleta dessa daí, ele poderia pregar na cidade inteira. Vamos ver o que o senhor prepara, né? Amém? Vamos orar pelo irmãozinho. Jesus falou que, quando ele voltasse, ele cortaria pé na terra. Realmente, pra Jesus voltar, tem que acontecer apostasia, as pessoas se desviando da fé, estão se desviando da palavra, da palavra da vida eterna. Mas ninguém tá preocupado com a vida eterna, tá preocupado somente com o Brasil, com a sociedade, com a política. Não tá preocupado com o Brasil, com a sociedade, com a sociedade. Não tem dinheiro, mas ninguém tá preocupado com a sociedade. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. por ele, depois da morte, sexo e juízo, está ordenado aos homens, alguém de uma só vez, depois, pegando seu irmão, escrito no livro da vida, era lançado do lado de que pode enxergar a segunda morte, quem é que vai mudar isso? Qual religião que vai mudar a Bíblia? Se o próprio Jesus vai dar essas escrituras, nada vai ser que vai contra as igrejas, sofá, futebol, pedraval, passeio também, todo mundo querendo se divertir, todo mundo achando que tem direitos humanos, o direito humano é conversa apurada, Deus destruiu, soldou e morou, foi o direito dos humanos, o direito deles era que ele acendei, Deus mandou fogo no céu, chopeu fogo de chope, e a história foi reduzida assim, cadê o direito dos humanos? Se a geração está encarnada, se a geração não conhece a Deus, cadê o direito dos humanos? Deus mandou o dilúvio e destruiu a geração inteira de noé, cadê o direito dos humanos? Se a geração está brincando com Deus? Se a geração está chamando Jesus de travesti, cadê o direito dos humanos? Se a geração é meu pior juízo, que nunca houve e nem haverá, disse Jesus. A Bíblia dizia que cresceria assustoso, o temer de todo homem, é temer a Deus e guardar os seus fundamentos, esse é o que é eterno, tá bom? Não existe direitos humanos, você é uma criatura, você é dois velhos no fogo, você é um velho macaco, quem criou o macaco foi Deus, quem criou o homem foi Deus, e vocês tentaram levar para o teatro? Estão ordenado as homens, morrem uma vez, depois sai do seu juízo, se o teu nome não te der no livro da vida, fica aí só dançando, vai, que é morante, fez uma prostituta, você precisa conhecer Jesus, a geração de noé foi destruída, oito pessoas escapou, Jesus falou de noé, E Jesus não é mentiroso, mentiroso é o Papa do Itá, mentiroso são os polistas, mentiroso é o Papa, mas Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida, a geração vai ser destruída, Porque Jesus disse, como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, assim será também, a vida do Filho do Homem, como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, Jesus disse, como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, Kaique-se, não deve ter um livro gesto, mas Jesus disse, como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, Jesus disse o que aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio com nossosrimentos ao dilúvio, Ele voltará No abril e piscar de anos A buscar a sua igreja E quem é que está preparado? Quem é que está lendo esse livro? Quem é que está lendo esse livro? Já acaba Você está acreditando em Bolsonaro? Você está acreditando em Lula? Você está acreditando em Papa? Você está acreditando em Maldomiro? E Macedo? Vocês não estão acreditando em Jesus? Jesus não está pendurado no retrovisor Jesus não é uma estátua Para pendurar a parede Jesus não é filho da Maria Ele é filho de Deus E ele está voltando E o povo não está percebendo Que o tempo da igreja está acabando Haverá guerras Nação contra nação E reino contra reino Fome Fome Pestes Terremotos Em vários lugares Tudo isso é o princípio das dores Só o princípio das dores Oito pessoas Oito pessoas Só oito Escapou do dilúvio Só três Escapou do Sodoma e Gomorra Hebreus 10 Hebreus 10 31 Horrível coisa É cair na mão do Deus vivo O profeta Daniel disse Que no fim dos tempos Correrão de uma parte para outra Está parecendo bonequinha de gesso Cheia de maquiagem Está parecendo bonequinha de biberó Qualquer coisa que fala É cair Mataram os profetas Mataram os apóstolos E você fica dando dinheiro para o diabo Achando que vai comprar salvação Jesus Não vem aqui para vender É igual que quem tiver sede Vem ali e beba de graça Na água da vida Mas estão correndo atrás de mercenários Está pensando que você vai comprar salvação Com o teu dinheiro Dando dinheiro para Malafaia Dando dinheiro para Valdomiro Dando dinheiro para Macedo Dando dinheiro para Francisco Vocês acham mesmo Que Deus se vende Jesus não é corrupto Sem a santificação Ninguém quer o Senhor A Bíblia diz Seja santo Como é santo O nosso Deus Sabe o que é santo? Santo é separado Palavra santo é separado Separado deste mundo Separado para adorar a Deus O tempo da igreja Já está em contagem regressiva O tempo está terminando E como aconteceu Com aquela geração Jesus disse Assim será também na vida dele Não perceberam Não perceberam Sabe o que é que você está de máscara na cara? Eu vou te falar Não sei o que é que você está de covid não Não é mesmo Você está de máscara na cara Porque eu vou te ouvir Doce em Cristo Sabe o que é que vocês estão tomando vacina? Por que ninguém compra? Ninguém vende? Se não tiver a marca da besta Tiraram o seu futebol Não tiraram? Tiraram sua passeata gay Tiraram seu carnaval Mas para você voltar Adorar o diabo Você vai ter que receber a marca dele Vacino Cobaia de laboratório Cobaia de laboratório Esse governo É governo do anticristo Não tem direita Não tem esquerda É governo do anticristo Quer pular o carnaval de novo? Ei Quer? O primeiro carnaval na bíblia Foi o pincelro de ouro O tempo da igreja está acabando Apocalipse 13 Toda a terra Adorou a besta Toda a terra adorou o anticristo Diz o salvo 9 versículo 17 Serão lançados no inferno Todos os índios E todos aqueles Que se esquecem de Deus Essa geração Tão pensado que Deus É um terzinho Que pendura no retrovisor Tão pensado que Deus É um crucifixo Que pendura no pescoço Ou então Diz o caridade universal É uma geração Que não conhece Não sabe nada Acerca das escrituras E nem do poder de Deus Jesus mandou a igreja Curar enfermo Como é que eu vou curar enfermo Com uma máscara na cara Com medo de doer E diga Jesus ia botar máscara na cara Esses pastores do diabo Nunca conheceram Jesus São mercenários Quem conhece Jesus Conhece o poder de Deus E o poder de Deus está na política O poder de Deus está nesse mundo É o espírito da verdade Se o mundo não conhece O mundo não vê Se o mundo não pode receber O mundo não vê 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 E vai pegar em cima daqui de surpresa. Amor, aí vem o noivo, sai e já não encontrou. E as bocas que o azeite não reservaram. Não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, preparará o mundo de surpresa. E até mesmo a igreja, que só tem reservou a azeite. Renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do doivo. E pelo inferno, vai ser apaçado. É quase meia-noite, mas é tudo que está voltando. É quase meia-noite, mas é tudo que está voltando. E é quase meia-noite, mas é tudo que está voltando. O que é isso? O que é isso? O que é isso?